O que é que foi? Se eu pesquisar a escola do município, se eu pesquisar em onde foi, e pesquisar demora. Olha só, essa é a aula aqui, eu fiz uma pra cima para a sala, o aluno quis tirar a nação, ó. Aqui, já fiz a nota da B, tá aqui, vou colocar. Mais alguém trouxe? Assim, a gente já trouxe todos. Mais alguém trouxe para eu colocar aqui? Néfi, hoje, Heitor, você tem algum posto de fora para você? Não, eu trouxe a segunda. Todos os postos de fora. Todos os postos de fora. Não. Para que eu fiz outro aqui? Espera aí, vou pegar a sapata. Helena, Laila, João Paulo, Maria Fernanda, Ana Luísa Fernandes, todos os postos de fora. Lívia, João Vitor, você entregou para quem? Para você, você deixou na mesa? Sim, você pegou, vai. Davi, Helena, Perfeito. Tudo bem? Perfeito. Pessoal, a aula agora é de matemática, tá? Nós vamos ter matemática, o intervalo. depois de matemática, vamos ver muito bem. Se eu não me lembrar aí, eu falo assim, é só mais tempo. Ó, matemática, entendo o palo, matemática, muito bem. Depois de ter espaço, eu vou ter aqui, tá? Vamos ficar em casa, um pouquinho, antes de a gente ficar em casa, né? E... mexendo. Vamos fazer um outro, né? Quatro, Pronto, terminada? Eu já sei bem que vai, eu já sei bem sim. Tá com frio? Obrigada. 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 Vamos lá, pessoal. Matemática. Página 70. Página 70. Página 70 de matemática, livro 3. 70. 70. A finalização, o sanduíche de peixe de frango, triplicamos a receita. A receita. Quase lá, agora. Mais uma parte. Peixe de frango. É triplicar as porções, você pode falar, João Lívia. E aí, Sofia? Pronto? 70. 71. Não vai falar, João Lívia. Não vai falar, João Lívia. Não vai falar, João Lívia. São vestidos para a gente ficar. Cadê? Não vai falar, João Lívia. Não vai falar, João Lívia. Não vai falar. Ok, diz assim, ó. Esporte as conhecimentos. Aí, coloca as águas do outro, por favor. 21 do 10. Ao ladinho aí do esporte as pessoas com oito de membro. E aí, coloca as pessoas com oito de membro. E aí, coloca as pessoas com oito de membro. E aí, coloca as pessoas com oito de membro. Dentro do recâmbulo, você vai colocar a operação. Se eu vou fazer igual ao mental, não precisa armar a conta. Então, é 52, se ela aumentou dois segundos, eu vou somar, eu vou somar. 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 Você coloca a operação que você vai assinar na operação. E coloca oito. 52 mais dois, vai igual a 54. E aí, você vai fazer a A, B, C e A, D. A, 3, 2, depois eu vou explicar, que é um pouquinho mais complicado. Mas A até A, D, vocês vão registrar e falam o que vocês vão fazer. Qual é o resultado, Mariana? E aí, Mariana? Eu faço aqui. 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 Certinho aí? Tá melhor, João Vito? Melhorou? João Vito bandou? Melhorou? Ai, Lorenzo, mas eu vou te renomear. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. É porque eu não tô fazendo aula no tablet, eu tô no celular e minha irmã faz no celular e eu tô vendo como ela. Eu tô fazendo aula no celular. Eu tô fazendo aula no celular. A dois, vocês conseguem fazer a dois? A dois. Eu tô fazendo aula no celular no celular no celular. E aí, eu tô fazendo aula no celular. Eu tô fazendo? Tô fazendo aula no celular no celular. E a segunda. Eu tô fazendo aula no celular no celular. Tchau. E aí, vamos lá. 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 E aí, Mariana. E aí, vamos lá. 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 Eu não tô vendo a tarefa. A cara é do coração Essa daqui é o número 1 Não, Tietê, eu não tô conseguindo ver Tá pescando o quadro E eu não tô conseguindo ver Um pouquinho Não, tá pescando Tá vendo o quadro branco? Tô Só mais vai fazer aqui, tá bom? Tá bom, Tietê, obrigada É porque É aqui, é a câmera É sempre 9 pistas 92 Aham Entendido aqui Não, é 77, peraí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, ó. Aí, não, querido. Aí, depois, eu vou fazer um pouquinho mais um só. Tá me dando? Ó, vou tirar o outro. Tá me engoelando. Não. É, eu vou fazer quatro engoeladas. Quatro engoeladas, de trás. Tá me dando oito engoeladas pra mim, a gente vai trabalhar assim. Tá me enganando. Tá me enganando. Tá me enganando. Tá me enganando. Quanto é só e atras? Conseguiu? É um pouquinho, não tem. Pode esperar um pouquinho. Mari, conseguiu corrigir? Tá me enganando. Conseguiu de goiabas. Tá me enganando. Tá me enganando. Tá me enganando. Pessoal de casa, conseguiu achar a quantidade de goiabas? Quantas goiabas que Laura vai precisar? Laura, quantas goiabas você vai precisar? Laurinha, você vai fazer goiabas pra nós. Quantas goiabas? Eu acho que é o sítio de quem tem goiabas do Inolau? Quem é que pega as goiabas do Inolau? 2 kg de açúcar e 2 kg de goiaba. Sim, mas quantas goiabas vai durar? 2 kg de açúcar e 2 kg de açúcar e 2 kg de açúcar e 2 kg de açúcar. Quantas goiabas, gente? Aí eu tenho perguntas. 102 kg. Ó, não vai pro caralho. Então, eu vou dizer, é feio. É, ó. É feio. Quebra esse dinossauro. É feio, é feio, é feio. Ó, a coisa não tá ali. Ó, a coisa não tá ali. Ó, a coisa não tá ali. É feio. É feio. É feio. É feio. É feio. Ó. Olha aqui. Vamos lá então. Ó, o desafio é o seguinte. São oito goiabas. A pergunta é, quantas goiabas? É feio. É feio. Então, vamos lá. Oito goiabas, ela utiliza 100 gramas de açúcar. Ela vai ter que usar 2 mil gramas. Ou 2 kg de açúcar. Não é mesmo? Vai, Laurinha. Não é pra você agora não. Oito goiabas, ela utiliza 100 gramas de açúcar. Então, pra ela usar 1 kg de açúcar ou 1.000 gramas, quanto goiabas? 30 gramas. 30 gramas. 30 gramas. 30 gramas. Ela usa 500 gramas. 8 gramas. 1 kg ou 1.000 gramas. 10 gramas. 10 gramas. 10 gramas. 10 gramas. 10 gramas. Isso daqui, 500 gramas. É adequado para dobrar a receita. Eu posso colocar oito goiabas de 100 gramas de açúcar ou 1.000 gramas. 1.000 gramas. 5.000 gramas. Mesmo eu ser goiabas, 100 gramas. Mais uma. Tem quantos gramas? Tem que fazer quatro. Tem que fazer quatro. Tem que fazer quatro. Um. Ou dois filhos. Ela tem que usar todo o açúcar. Então, vamos colocar aqui. Pra 500 gramas. Eu vou colocar mais 8 goiadas, então, 2, 3, mais 2. 24. 24 goiadas. Mas aí já reta 1 milhão e 1 milhão de açúcar. 1 milhão. 2 milhão de açúcar. 24 mais 8. 22. Quantas goiadas, então? 2 milhão de açúcar. 2 milhão de açúcar. 2 milhão de açúcar. 2 milhão de açúcar. 3 milhão de açúcar. A Maísa vai fazer aqui pra vocês enxergarem, tá bom? Tia, naquela hora que você tinha falado que eu ia ter que fazer goiadas, eu falei, eu não sei fazer nem ovo frito. Tia, naquela hora que eu ia ter que fazer, eu não sei fazer nem ovo frito, eu não sei fazer nem ovo frito. Tia, naquela hora que eu ia ter que fazer, eu não sei fazer nem ovo frito, 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 eu não sei fazer nem ovo frito. É o que que ele colocou? Fala, Jalvito. Não, é o que que ele quer dizer. Ai, não era o que que ele quer dizer. Dois e quarenta, amor. Dois e quarenta. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.